O Natal está chegando e a promoção que Tapes esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. O Rio Grande do Sul avança no combate à indústria do furto e roubo de carros. O governador José Evo Sartori sancionou nesta segunda-feira a lei dos desmanches. Nós coube agora fazer a sanção desta lei, que autoriza justamente a preensão e a destruição de autopeças sem procedências em ferros velhos. Elaborada pelo Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria da Segurança Pública, a nova lei pretende reduzir os índices de criminalidade no Estado. Furto, roubo, latrocínio, os crimes a que me referi, nos últimos dez anos, vem numa linha ascendente. Tenho para mim que com a efetividade da lei, nós estaremos ingressando no ano que vem em uma curva descendente de todos esses crimes que afetam a sociedade rio-grandense. Legenda Adriana Zanotto